Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal e olha só a Kay está incomodada com a situação que está acontecendo dentro da casa Ela cismou que tem alguém que está de olho no boy dela, isso mesmo Ontem durante uma conversa ela desabafou que está ficando com ciúmes de uma fulana Porque diz que todas as vezes que o Gustavo vai tomar banho Ela aparece por ali nas redondezas do banheiro para ficar puxando conversa com o Gustavo e ficar observando o físico do cowboy Muita gente está suspeitando que ela está se referindo a Larissa Bom, eu não sei porque ela disse que não ia citar nomes para não estar expondo a pessoa Até parece que ela não gosta de expor, mas vamos lá ainda para a ética dela O Christian perguntou e ela disse que não queria expor essa pessoa E o Christian disse que ia ficar observando agora das próximas vezes Para ver quem é essa tal pessoa que está aí rodeando o cowboy Será mesmo que ela está se referindo a Larissa? Não sei E você? Sabe quem é? Comente aqui, curte o vídeo, deixe o seu like Se você ainda não compartilhou com amigos para saber da novidade, compartilhe aí Tchau, tchau